E pessoal, hoje o Botafogo escolheu a nova empresa para escolher o novo CEO do clube Vou te contar tudo aqui no vídeo de hoje Vou te falar também sobre assuntos do Flamengo, que pode ter Lincoln indo fora do país, do Brasil Vou te falar também sobre o Corinthians, que pode renovar com patrocinadora Vou também te falar sobre a semifinal da Libertadores da América Teremos Palmeiras e River Plate e Santos e Boca Juniors E também sobre Benítez, que vai ficar no Vasco Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News Meu nome é Carlos Daniel E galera, tenho só um pedido para fazer para vocês Fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo o que vai ocorrer no vídeo de hoje Primeiramente galera, iremos falar sobre o Vasco Porque o Independiente aceitou negociar prorrogação de empréstimo de Benítez ao Vasco O time argentino mudou de posicionamento e o Meia tem chance de retornar a São Januário Mas ainda não há acerto sobre os valores A improvável reviravolta aconteceu Martim Benítez tem chance de retornar ao Clube do Vasco Antes e irredutível em relação ao novo empréstimo O Independiente aceitou prorrogar o contrato do Camisa 10 até fevereiro Desde que se encerra o Brasileirão Para tal há necessidade de um acordo financeiro Esta pelo menos é a posição de Damiani Diretor esportivo do time argentino Benítez de 26 anos chegou ao Vasco em fevereiro E tornou-se um dos grandes destaques da equipe após a retomada do futebol no Brasil Foram 26 partidas e 2 gols marcados Como até semana passada o Independiente não admitia um novo empréstimo O Vasco comunicou no último dia 24 Que Benítez voltaria ao clube de origem Já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso O contrato terminou em 31 de dezembro E estabelecia que 60% dos direitos deveriam ser comprados por 4 milhões de dólares No início da tarde desta segunda Alexandre Pássaro, durante sua apresentação como novo executivo de futebol do Vasco Admitiu que ele atentava a prorrogação do empréstimo De acordo com Pássaro, o único lugar possível para Benítez agora é atuar no Vasco O Independiente sempre alegou ter outras propostas pelo MEIA Por times da Turquia, do Brasil e dos Estados Unidos Por ora, nada se concretizou Prorrogar o empréstimo sempre foi a posição defendida por Jorge Salgado Presidente eleito do clube do Vasco da B E galera, o presidente eleito do Botafogo, Durcésio Melo Definiu a empresa que escolherá o CEO do clube Durcésio Melo, empossado presidente do Botafogo na noite desta segunda-feira Revelou o nome da empresa que será responsável por buscar o CEO do Botafogo Trata-se da ESSEC, consultorinha especializada em capital humano O nome da empresa vai estar aí na sua telinha, tudo direitinho No discurso da posse, Durcésio Melo destacou pontos importantes para a gestão Que estará à frente do Botafogo no próximo triênio Ele afirmou que uma integração entre a base e o profissional É importante para criar o DNA do Botafogo, entre aspas Ademais, o presidente revelou que pretende tornar mais amigável o plano sócio-torcedor E tornar factível a participação desses torcedores Já para a próxima eleição do Botafogo O clube do Glorioso volta a campo nesta quarta-feira Dia 6 de janeiro contra o Atlético Paranaense No estádio Newton Santos, às 7h15 da noite E pessoal, Rodrigo Caetano vai desembarcar nas próximas horas em Belo Horizonte Após a saída de Alexandre Matos do Atlético Mineiro Rodrigo Caetano ganhou força na cidade do Galo Apalavrado nas próximas horas, o ex-diretor executivo do Internacional Desembarcará em Belo Horizonte para definir as bases do contrato e assinar com o Galo Rodrigo Caetano acumula passagens por grandes clubes brasileiros Como o Internacional, Flamengo, Vasco, Fluminense e o Grêmio E agora vai ocupar o cargo de diretor executivo no Atlético Mineiro E pessoal, a empresa que também patrocina o Manchester City, clube da Inglaterra Deve renovar com o Corinthians por mais duas temporadas Anunciada pelo Corinthians no começo de 2020 A empresa que produz eletrodomésticos e condicionadores de ar A mídia deve renovar com o Alvinegro por mais duas temporadas A renovação contratual ainda não está confirmada oficialmente No entanto, em breve deve ser divulgada pela diretoria Os valores da negociação não foram revelados Mas no ano passado especulava-se valor acima de 8 milhões de reais Investidos pela Positivo, a antiga parceira A empresa vem estampando seu logo na parte posterior da camisa corintiana Acima da numeração e dos jogadores A logomarca da mídia estreou em campo com o Corinthians no dia 15 de janeiro No duelo com o Nerox pela Florida Cup Válido até o final de 2020, além do torneio da pré-temporada nos Estados Unidos O acordo abrangeu o Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores da América Além de estar presente no manto, durante a temporada a marca também foi exposta na Neoquímica Arena Nos treinamentos do time profissional e em backdrops pelas entrevistas em ações especiais com a Fiel O grupo mídia desembarcou no Brasil em 2007 Inicialmente vendendo itens importantes da China Sob demanda de grandes redes varejistas A partir de 2011, ampliou sua atuação por meio de um joint venture Com a empresa norte-americana de soluções de refrigeração e ar-condicionados Carrier A empresa chinesa, que também patrocina o Manchester City Com sua marca presente no Eitar Stadium dos Dias de Jogos É a maior fabricante mundial de eletrodomésticos e refrigeração de ambientes Com negociações lideradas por José Colagrossi Neto, o novo chefão de marketing O Corinthians também vem estudando realocar o logo do banco BMG em outro espaço da sua camisa Para inserir a logo da Neoquímica Empresa que adquiriu os name de rights da arena do Corinthians na parte inferior do escudo alvo em negro E galera, o presidente do São Paulo, Júlio Cazares, foi empossado no dia 1º de janeiro E ontem concedeu sua primeira entrevista coletiva estando no cargo Dentre os diversos assuntos abordados, os name de rights do Morumbi foram um deles E questionado sobre o tema, o dirigente falou a respeito Abre aspas, os name de rights são uma questão de mercado Uma das coisas que as pessoas não tem conhecimento é que os name de rights não envolvem apenas o nome do estádio Isso é muito pouco A marca precisa ter ativações dentro do estádio, inclusive com imagem de atletas Ainda disse, se você fizer parte de um acordo com os atletas E mais as ativações, patrocínios em camisa, camarote, lançamento de produtos Isso contempla o name de rights integrado Que não são só a marca levando o nome do estádio Já temos conversas, não é fácil por causa da pandemia Mas o trabalho vai ser feito Fecha aspas, foi o que falou o Júlio Cazares Novo presidente do clube do São Paulo E galera, o Cincinnati da Major League Soccer Faz oferta para contratar o atacante Lincoln do Flamengo O futebol clube Cincinnati está interessado em contratar o atacante brasileiro Lincoln Do clube do Flamengo O clube da Major League Soccer teria apresentado ao Flamengo uma proposta de empréstimo até julho Com opção de compra E que depois que acertos objetivos, como os jogos de disputados, fossem alcançados No entanto, segundo o relato, o clube rubro-negro não está interessado em um empréstimo E prefere vender o jovem atacante e apresentou uma contraproposta Lincoln, que completou 20 anos em 16 de dezembro do ano passado Não está nos planos do clube do Flamengo Embora esteja sob contrato até 31 de dezembro de 2023 Atualmente, ele está treinando com o clube sub-20 do clube carioca Além do futebol clube Cincinnati O Runder Seffield Tom, da Championship Segunda divisão da Inglaterra Também está interessado em um empréstimo E há expectativas de que o Dinamo, que é da Ucrânia Volte a tentar fazer uma abordagem pelo jogador Depois que o acordo foi quase fechado em outubro O Flamengo aceitou uma oferta do Parfus para falar com o Lincoln Mas o acordo formal com o salário em termos do clube Cipriota Nunca se concretizou com o atacante E pessoal, hoje teremos o primeiro jogo de semifinal Da Copa Libertadores da América de 2020 No caso, vamos ter, na verdade, para quem não está entendendo Com o futebol Está na temporada 2020 Ainda mesmo no sábado 2021 Em fevereiro vai encerrar tudo Aí teremos o ano novo do futebol Hoje, dia 5 de janeiro Teremos River Plate e Palmeiras Às 9h30 no estádio Libertadores da América O River Plate vai jogar contra o Palmeiras O River Plate do Marcelo Gadiardo Versus o Palmeiras do Abel Ferreira Lembrando que é o primeiro jogo O jogo de ida Das semifinal da Libertadores da América E amanhã, dia 6 de janeiro Um dia depois Teremos outro duelo Entre brasileiros e argentinos Dessa vez, o Santos do Cuca Vai enfrentar o Boca Juniors Mas o primeiro jogo vai acontecer em La Bombonera Vai ser às 7h15 da noite E podemos ter um clássico argentino Ou um clássico brasileiro na final Vamos ver quem vai passar Em River Plate e Palmeiras Boca Juniors e Santos E pessoal, o Clube do São Paulo E o lateral esquerdo Reinaldo Iniciaram conversas para a renovação de contrato Reinaldo tem contrato com o São Paulo Até dezembro de 2021 Mesmo assim, o lateral esquerdo e o clube Já iniciaram as tratativas Para entender e estender o seu vínculo O jogador Reinaldo Após ter sido muito criticado pela torcida E viver períodos difíceis no São Paulo Parece que o atleta encontrou uma estabilidade Com suas boas atuações Apesar do seu número excessivo de cartões amarelos Muitos deles por reclamação Reinaldo oferece mais prós do que contras no time No Brasileirão, o atleta tem 5 assistências Em 25 partidas Ele é o melhor assistente de todo o time Além disso, ele é muito bom no grupo Tem um bom convívio com todos E possui uma liderança dentro do elenco tricolor Reinaldo também vê com bons olhos A sua permanência no São Paulo O lateral está completamente adaptado Ao ambiente no centro da Barra Funda E está correspondendo E muito tecnicamente Para o clube nessa temporada O acordo entre ambos Não deve ter um exagero no contrato E na parte salarial do lateral esquerdo Deste modo, a renovação de Reinaldo Com o São Paulo deve ocorrer com tranquilidade Sem nenhum problema E o último assunto do vídeo Para fechar legal O Vasco prorrogou o patrocínio da Havan Até fevereiro E negocia a renovação de contrato O clube e a empresa têm interesse Na continuidade da parceria Que estampa a marca nas mangas da camisa vascaína O Vasco e a Havan Prorrogaram um acordo De patrocínio até fevereiro Mês do término do Brasileirão A combinação não envolve o pagamento Mas confirma boa relação entre as partes E pode resultar na renovação do contrato Por mais uma temporada A negociação para ampliar o vínculo Até dezembro de 2021 Ainda está em andamento Porém, dado o interesse do clube e da empresa A perspectiva de final feliz é boa Vasco e a Havan anunciaram a parceria Em janeiro de 2020 Por contrato, ela terminaria em 31 de dezembro Do ano passado O valor nunca foi revelado Mas especula-se que gira em torno de 3 milhões de reais Pelo espaço das mangas da camisa vascaína A prorrogação até fevereiro foi acertada Pois, durante a paralisação das competições provocada pela pandemia A marca da loja de departamentos não foi exibida A negociação envolveu a atual e a futura direção do clube Desde que a justiça apontou a validade da eleição Vencida por Jorge Salgado Eleito presidente do Vasco O atual presidente Alexandre Campello Determinou o andamento da transição Fábio Monterosso, gerente de marketing Que convidou o Vitor Roma Futuro vice de marketing Para participar das tratativas Entre o Vasco e a Bom pessoal, ficamos por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa aí o like Que isso me ajuda bastante E se você não for um inscrito no meu canal ainda Já sabe né Aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se Você vai estar inscrito automaticamente E ative o sininho para receber as notificações Sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal Para você entender tudo sobre o mundo da bola Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau E muito obrigada